Muito bem, vamos grelhar a carne de porco, a nossa carne de porco, nós vamos deixá-la média-mal, estamos a grelhar presa de porco, portanto é uma carne muito saborosa e muito tenrinha, vem da parte do cachaço, do porco, e é deliciosa, na carne de porco, pomos já o sal de início, que é para ela ir tomando o sabor do sal, a nossa beringela já está grelhada, vamos pô-la aqui a descansar, a carne de porco neste momento está no seu ponto que eu considero ideal, está rosadinha, sem ser mal passada e está com certeza deliciosa, a vantagem de ser grelhada com esta temperatura elevada é que mais uma vez a carne ficou crestada por fora e bastante suculenta por dentro. Grelhar no Gré Silva é grelhar saudável, é grelhar com sustentabilidade e temos a garantia de que temos os pratos sempre muito idênticos em termos de caramelizações e em termos de grelhar. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto